Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá e venho hoje fazer um tutorial para vocês para ensinar como criar uma senha para uma pasta. Está vendo essa pasta aqui? Se você não quiser que ninguém acesse as coisas que tem nela, você vai poder agora criar uma senha para ela. Certo? Então, o que você precisa fazer primeiro? Vocês vão clicar no link da descrição que eu deixei no vídeo aí, porque é necessário um aplicativo do computador para fazer esse procedimento que eu vou ensinar aqui. É bem simples, o aplicativo é leve, aparece só uma pequena propagandazinha que pode ser fechada, também não tem problema nenhum, não vai baixar nada no seu computador. Bem simples mesmo. Então, clica no link da descrição, instala o programa, que é bem fácil, eu não vou nem ensinar aqui como é que se instala, porque é bem simples mesmo. Instala lá. Em seguida, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar com o botão direito aqui, do mouse, e vão para adicionar arquivo. Vamos ver aqui. Onde é que está? Está aqui, está vendo essa pastinha aqui? Está em inglês. Está certo? Está em inglês. Está em inglês. Está em inglês. Aí você vai clicar nela. Certo? Aí vai aparecer essa telinha aqui. Você vai clicar em Delete Files After Archiving. Eu acho que deve ser assim que você fala. Essa primeira aqui, você vai selecioná-la. em seguida você vai clicar em ok desculpe você vai clicar em set password ou seja, configure senha aqui vocês vão criar uma senha vou dar aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 embaixo aqui vocês repetem a senha 1, 2, 3, 4 certo clica em ok vamos ver aqui clica em ok e aqui você clica em ok novamente ok ele pegou aquela pasta que você tinha aqui e transformou nesse daqui certo? ela foi transferida para cá para você acessar agora você vai ter que colocar a senha, certo? então vamos abrir a pasta clica duas vezes aí vai aparecer isso aqui você vai na pasta que você colocou aqui é a pasta que está com a senha aí você clica nela vai pedir para você clicar no que você quer que mostre na pasta aí tem aqui, escolhe o que você quer aí vai digitar a senha aí deixa eu digitar aqui a senha 1, 2, 3, 4 clicou ok apareceu o que tinha lá na pasta bora fechar agora vamos fazer novamente aqui digitando a senha é errada vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5 a senha especificada está incorreta ou seja, quem for tentar abrir não vai conseguir ok vamos tentar de uma outra forma aqui vamos lá extrair tudo aqui pronto deve ser esse aqui você clica com o botão direito e vai extrair tudo aqui aí vai extrair do lugar onde você está certo? 1, 2, 3, 4 bora lá ele abriu aqui pronto, dessa forma vai mostrar tudo sem você ter que abrir uma por uma certo? então até a melhor forma de você fazer ok? aqui você escolhe está vendo tudo o que você precisa e abre cada uma que você quiser sem precisar estar botando a senha para abrir uma por uma legal gente essa é a dica que eu deixei para vocês grande abraço para vocês se inscrevam no canal curtam esse vídeo se gostaram compartilhem clique no sininho para ver mais notificações de outros vídeos que a gente vai enviar grande abraço para vocês até o próximo vídeo até o próximo vídeo